Ao sul do planeta, grandes esvaguras, banhados, marcas, planícias, barras do Rio Grande do Sul, o clima do barco e quatro estações. O parque estadual e Itapuã mostram um pouco dessa diversidade. O parque estadual de Itapuã fica em Guilherme, próximo de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. As praias das pontas da medreira de fora estão abertas à visitação. Ao leste, a Láfua Vieira e as ilhas das pontas do sul e da ponta escura concordam a paisagem do parque, criado em 1970. Quando ele foi criado, ele tinha o objetivo de um parque turístico. A partir de 1991, ele passou a ser um parque em idade de conservação. Passando em idade de conservação, ele tem quatro objetivos principais. É a conservação dos ambientes naturais, a pesquisa científica, a educação ambiental e a visitação pública. O principal objetivo é a conservação dos ambientes naturais. A gente pretende que no parque de Itapuã a evolução natural dos ecossistemas seja mantida como o mínimo de interferência humana. O cenário é expresso. São 5,566 hectares de Mata Atlântica. Dois ambientes diferentes, mesclas de terrenos típicos do sul, na parte mais alta, com os portados feitura livre. Na Zona Baixa, planícies, banhados, lagoas, plaias da Pernambuã e da Lagoa dos Parcos. A Lagoa Meira é a única de água escura da planície e costeira do Rio Grande do Sul. Sobre essas árvores, arregadas de matéria britânica, um grande mineral. Este parque é uma unidade de conservação de proteção integral. Protege os ecossistemas, as espécies, a diversidade genética. Apoie a pesquisa científica, desenvolve educação ambiental, aproxima pessoas e natureza. Itapuã é um grande monzalio de ecossistemas. Mais de 300 espécies vegetais. Figueiras, corticeiras, gerifaz, multi-azelos, morquídeas, domélias, gafos, aves do céu, as árvores, os banhados. Algumas moram por aqui, outras migram, marfem, retornam, em volta da área. O chamele do papo maior, a cavilar, na pé, sobre as árvores, um símbolo de deitador, o buchinho do oivo, em geral, os grupos têm tons de sete, oito indivíduos, que é um macho, um tremo, cerca de duas a três pênios, esses filhotes, eles têm comportamento assim alimentar, basicamente, eles comem frutas, folhas, flores, e em função dessa alimentação, a base de flores, que é menos energética, cerca de 60% do dia, eles descansam. os grupos concordam, o perfeito desenhado pelas árvores, a água, o encontro entre o Guaíba, e a lacuna dos parques, na linha de marcar, pelo farol deitador, construído em 1960. O farol serve para orientar a navegação, na entrada do Guaíba, e tem um alcance luminoso, de 23 quilômetros, aproximadamente. O farol foi aperado agora, foi todo restaurado, para continuar cumprindo a sua função, e sinalizar, bem sinalizar, a entrada do Guaíba, e também para servir, de ponto de visitação, eu gosto muito de trabalhar em faróis, eu já faço isso há 25 anos, e aqui, principalmente, por causa da natureza e do Guaíba. Um traço da história por aqui, Itacuã, também foi cidadela, durante a Revolução Falopilha, luta de 10 anos, do Rio Grande do Sul, contra o Império, até a página negociada, em 1845. Tem muitos vestígios, da Revolução Falopilha, nesse local. O morro está cheio de trincheiros, fortaleza, sítios, essa casa é uma casa, por si só histórica, foi construída em 1736, e serviu de quartel general, aos farrapos, que aqui mantinha o cerco, da cidade de Porto Alegre. Esse ponto aqui, era muito importante, para os farrapos. Hoje a vida é tranquila, na região, no parque, na vila de Itacuã, na serenidade das quais, em morros, mas nem sempre foi assim. Nas décadas de 70 e 80, a destruição. Outros eventos fantasticos, são mais de um mil graças, no praia de fora, queimadas, caça e pesca e legais, a exploração das pedregas, com a extração branca do rosto, que estavam demorindo, que estavam demorindo, aqueles fantásticos, matacões, além disso, no tempo público, da parte, demorindo, aqueles monolentos naturais, que na verdade, eram dezenas de milhares, eram para fazer, para fazer, para fazer, para a gente, e aqui, a coisa é que, a água pior, é que os egípcios, desmontassem, as suas pirâmides, para fazer a água. E foi daí, que nós começamos a fazer. Começou, então, a muda pela implantação, de Itapuã, um marco, um movimento, ecológico, que é o do show. O movimento, depois da minha exposição, aqui no Págras, decidiu criar, a missão de luta, pela efetivação, do Marcos Tadão, de Itapuã, do Pé. Que, a partir daquele momento, começou a se descançar, exclusivamente, com a implantação do Págras. Então, uma coisa muito importante, esse dia, é que o Págras foi conquistado, em 1991, foi preciso fechar o marco. Casas com destinos, foram retiradas. Houve reforço na visualização, e criação de infraestrutura, com recursos do Tóquio Aéreo. O programa do governo da Última, que é lançado pelo campo, o Interamericano de Desenvolvimento, para recuperar a região hidrográfica, onde vivem dois recursos, da população do Estado. A Prefeitura de Minha Mã, é parceira do governo do Estado, na implantação do Págras. Mais de uma década depois, o Parque Estatual de Itatório, administrado pela Secretaria Estatual do Meio Oriente, é bem aberto. O Parque vem cumprir justamente o objetivo de preservação, de integrar o homem à natureza, de uma maneira que não causa um impacto ambiental. O que ele trouxe bom para a comunidade, é que trouxe emprego. Hoje, mais ou menos, 80 pessoas que trabalham no Parque, que são moradores de Itatório. Sem dúvida, isso vai ser uma fonte de recurso, que nunca vai se acabar, como era na época do granito, tira o granito, acaba, termina aquilo aí. O ciclo foi. Cumprir o sustentável, não. Isso vai ser para toda a eternidade nossa. O Parque Abertos gera empregos, melhores acessos, traz mais qualidade de vida, e a comunidade participa da administração. O Parque, ele deve ser protegido para sempre. Não só há 50 anos, 100 anos, mas para sempre. E para nós conseguirmos esse objetivo, nós precisamos, é fundamental, a contribuição da comunidade. Quer dizer, a sociedade precisa entender os objetivos do Parque, precisa valorizar a conservação dessa área, e isso é fundamental. O projeto de luto da Praia de Foz desenvolve um modelo sustentável, congelação de energia solar e eólica, abastecimento de água, tratamento de esboque, e resta em parte do lixo. O Parque da Nova e da Rua, é um pedido laboratório para mudar práticas, visões, consciências. continuação. Música Moros, around-se, maras, a água e ranged panetra azul, o homem tem apenas uma entre milhares de espécies. O que fizeram hoje? Eu tenho sido porto, hoje, eu estou criando do Bancoania, eu vou fazer isso agora. Amém.